A resolução 9.745 que estabelece o cronograma de implantação do processo judicial eletrônico nas zonas eleitorais do Estado foi aprovada por unanimidade pelos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A intenção é garantir maior agilidade e desburocratizar procedimentos, a exemplo de registros de candidaturas e prestação de contas de candidatos. Nós tínhamos filas, era um trabalho bem demorado, bem minucioso pela conferência de documentos e com o PJE não, é feito através de um módulo externo chamado CANDEX, pelos representantes dos partidos ou coligações, à época coligações, e com isso migrava para o PJE, sem a necessidade de vir ao TRE, entrega a documentação imediatamente. Essa mídia que gera pelo CANDEX, basta entregar no TRE depois do pedido feito por esse módulo externo. O processo judicial eletrônico terá utilização obrigatória na tramitação de ações de competência das zonas eleitorais. Entre outros benefícios, o PJE favorece ainda para a sustentabilidade, pois substitui o papel dos processos por meio totalmente eletrônico. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, a implantação do processo judicial eletrônico compreenderá cinco etapas. A previsão é que a última delas seja concluída ainda em 2019. A partir de hoje, dia 20 de agosto, segundo o cronograma elaborado pelo TSE, as seis zonas da capital estão com o PJE implantado. Até dezembro do ano de 2019, todas as zonas eleitorais do Maranhão, as 105 zonas, terão o sistema PJE implantado.